Hoje, sábado, dia 7, fechando a semana, feriado do dia 7, comemorando a independência do Brasil, vale a pena lembrar, anotar, que o mapa astral do Brasil é levantado para essa data, a data da independência, 7 de setembro de 1822. Então, hoje, sábado, dia 7, um feriado um pouco incomum, um pouco brando, um feriado meio branco, porque cai um sábado, então não dá para dar aquela esticadona de feriado prolongado. Bom lembrar que quem pensava que ia tirar o feriado para relaxar, se enganou. Mercúrio e Urano agitam a atmosfera e criam um clima eletrizante. Surgem demandas que não estavam na agenda do dia, programas são cancelados, acontecimentos de última hora nos obrigam a improvisar. Um cuidado maior para quem tirou o dia para a estrada, longos passeios ou para atividades com grande concentração de pessoas. Essa dupla é responsável por criar uma predisposição bem, bem grandinha para acidente. Então, não aventure-se. Pegue leve e deixe a agenda mais livre possível de compromissos, para ter espaço, folga, para lidar com o que vai pipocar. E pipoca. Evite programas que geram estresse. Outra coisa, difícil conciliar os interesses das pessoas, dos amigos, da família, dos grupos. Cada um vai estar em uma vibe diferente. Aqui é difícil a gente conseguir consenso e convergência, porque cada um está em uma vibe diferente e bem pouco disposto a fazer concessões. Portanto, desista de planejar atividades em grupo, que reúnem as pessoas e que teria que agradar a todos. Não vai rolar. Esvazie a pauta e trate do menor número possível de questões, porque sobre esse ciclo, um assunto puxa a outra, numa corrente infinita e eletrizante. Bom feriado. Bem, pessoal, eu fico por aqui. Muito obrigada por nos seguir. Vou deixar seus comentários e a gente se vê na próxima edição do Céu da Semana. Até lá.